Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui, você não viu, vai ver e quer ver O ateliê de arte e restauração Aqui nós trabalhamos com restauração de instrumentos De corda, de sopro, instrumentos musicais em geral Acordeon, você tem o seu instrumento que está estragado, com defeito Vem para a arte e restauração Aqui nós fazemos manutenção em todo tipo de instrumentos musicais Vem para cá, para a arte e restauração Música